Qual a diferença entre pôr a prova e tentar, no sentido de tentação? Deus não tenta ninguém, mas coloca as pessoas à prova. Qual a diferença? Muito bem. Eu acredito que, para responder essa pergunta, quero agradecer a Giovana pela pergunta. E, para responder essa pergunta, eu acho que eu vou ser breve, eu vou tomar pouco tempo aqui. Porque é o seguinte, quando nós abrimos a nossa Bíblia, na carta de São Tiago, no capítulo 1, ele diz o seguinte, no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, São Tiago diz que a gente tem que se alegrar ao sermos provados. A provação é uma coisa boa, Giovana. A provação é uma coisa boa. E, quando nós passamos pela provação, a gente sai fortalecido. A provação produz perseverança. Quem passa pela provação desenvolve resiliência. Sabe o que é resiliência? Resiliência, aqui em Minas, a gente chama de enverga, mas não quebra. Resiliência é a pessoa que suporta a pressão sem rachar, sem quebrar, sem espanar. Nós vivemos numa sociedade de gente frágil, de gente limítrofe, de gente que qualquer coisinha se aborrece. Eu já vi gente saindo da igreja. Eu já falei isso aqui no Pergunte que eu respondo. Eu não sei se foi no Pergunte que eu respondo ou no Verbo. Mas eu já vi gente saindo da igreja, porque ensaiou uma música e o padre não deixou a pessoa apresentar. Assim, gente, olha a infantilidade. A infantilidade. Você não confia no padre? Se o padre não deixou apresentar, ele tem os motivos dele. E, ainda que o padre estivesse errado, vamos supor assim, não, Eduardo, o padre estava errado. A gente combinou que ia apresentar, estava tudo certinho. Eu gastei 10 anos da minha vida ensaiando essa música. Mas esse é o motivo de você sair da igreja? Os nossos irmãos que nos antecederam, suportaram o martírio, suportaram prisão para poder se reunir, para adorar a Deus, para celebrar a Sagrada Eucaristia. Você vai sair da igreja por causa disso? Enfim, a gente vive numa sociedade de gente muito frágil, muito frágil. E a provação nos fortalece. A provação nos mostra até onde a gente vai. E quando a gente passa pela provação, a gente sai fortalecido e perseverante. E a tentação? A tentação... Eu ainda estou aqui na epístola de São Tiago, ainda no capítulo 1, agora no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ou seja, bem-aventurado, feliz o homem que suporta a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ou seja, a provação é para te aprovar, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, Deus nos prova. Versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Sabe qual que é o problema? A palavra provação, aqui que Tiago usa, é peirasmão, em grego. E a palavra tentação é a palavra peirasmão, em grego. É a mesma palavra. É a mesma palavra. E aqui, São Tiago faz um jogo de palavras. Peirasmão pode significar tanto provação, quanto tentação, dependendo do contexto. Dependendo do contexto. E Tiago, então, faz esse jogo de palavras. Ele diz, Deus te peirasmão, mas Deus não te peirasmão. Aí, em português, ficou Deus te prova, mas Ele não te tenta, porque em português a gente tem duas palavras, mas em grego é uma palavra só. Por isso, essa confusão, mas essas duas palavras, elas carregam significados semelhantes. Elas carregam significados semelhantes. A provação é uma dificuldade que te assola para ver até onde você aguenta. a tentação é um pecado que te assola querendo que você caia. Por isso que Deus não tenta ninguém. Porque Deus não quer que ninguém caia. Deus não quer que ninguém peque. E Deus não vai mandar um pecado para nos tentar. Aliás, o próprio São Tiago, ele diz, as pessoas são tentadas pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Você é tentado por aquilo que te atrai. E nem sempre o que te tenta me tenta. Nem sempre o que te tenta me tenta. Tá? Tem coisa que vai te tentar e tem coisa que não vai me tentar. sei lá, às vezes o cara, vou dar um exemplo extremo aqui, mas só para você entender o que eu quero dizer. O sujeito, ele teve envolvimento com drogas, com entorpecentes, mas ele se consagrou à Nossa Senhora, ele se rendeu a Jesus, ele entrou para a Santa Igreja, mas ele ainda se sente tentado por alguma droga. Ele precisa evitar ambientes onde ele vai ter fácil acesso à droga, porque, vamos supor, fumar uma maconha vai ser uma tentação para ele. Para mim, não é. Alguém pode fumar uma maconha do meu lado que eu vou e me afastar dessa pessoa. Não vai ser uma tentação para mim. Então, o que tenta um, não tenta outro. Agora, vamos supor, agora vou falar uma tentação minha, vamos supor que eu me proponho a todo dia acordar seis horas da manhã para fazer ginástica, para cuidar melhor do corpo, teologia do corpo. Aí o celular toca seis horas da manhã, a minha tentação é colocar para despertar cinco minutos depois. Aí ele toca cinco minutos depois, a minha tentação é mais cinco, e mais cinco, e mais cinco. Aí a minha tentação é falar assim, hoje não, hoje não, hoje não. E talvez para esse cara que eu dei de exemplo é que isso não é uma tentação para ele. O celular tocou, ele já acorda, antes o celular tocou. Sabe aquelas pessoas que já acordam ligadas no 220? Eu queria saber o segredo, não sei. Me conta também. Mas eu dei esse exemplo, gente, para mostrar o seguinte, o que me tenta não é o que te tenta. E o que te tenta não é o que me tenta. Entendeu? E às vezes a gente se sente superior aos outros porque a gente não é tentado pelo que o outro é tentado, mas o outro não é tentado pelo que a gente é tentado. Isso é muito importante a gente perceber isso. Então a tentação, você é tentado pela sua concupiscência, você é tentado pelo seu mal desejo. A provação não. A provação é para desenvolver resiliência. A provação é para desenvolver caráter, é para te forjar. O profeta Oseias, se eu não me engano, se não me engano, é o profeta Oseias. Diz assim, assim como a prata é purificada na mão do Ourives, assim o Senhor te purifica. E você sabe como é que a prata é purificada na mão do Ourives. É no fogo. É no fogo. E sabe quando que o Ourives sabe que a prata está boa? Quando ele vê o reflexo dele na prata. Deus quer formar a imagem dele em você. Deus quer formar a imagem dele em você. Ser provado é difícil, mas é para o nosso bem. Eu digo duas coisas para encerrar. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte. pensa aqui num automóvel, num automóvel que tem itens de segurança muito bons. Tem cinto de segurança de três pontos, tem airbag, mas não tem só airbag na frente, não. Tem airbag na frente, só que na hora do impacto sai do lado, atrás, uma cortininha se abre. você já deve ter visto esse tipo de carro. Vamos provar esse carro? Vamos passar esse carro para uma aprovação? Sabe o que é aprovação e por que a aprovação é boa? Porque você sabe se o carro é bom mesmo. Aí o que você faz? Você coloca esse carro numa pista de testes, você coloca um boneco lá dentro com estatura e peso de um adulto e você coloca o carro para andar a 120 quilômetros e bater na parede. Isso é uma aprovação. O carro está numa pista de testes com estudiosos ao redor, aí ele bate, ele está sendo filmado, todo mundo já viu aquelas... Você sabe, Edson, aquelas cenas quando faz na pista de testes, aí tem um boneco lá, aí dispara o airbag, enfim, isso é uma aprovação. A tentação é, deixa eu ver se esse carro é bom mesmo, eu vou beber e vou bater com o carro na parede. Isso é tentação. Isso aí eu não recomendo. Isso aí eu não recomendo. A última coisa que eu quero te dizer, o seu coração vai te trair quando você estiver passando pela aprovação. Cuidado. Cuidado. Tem gente que ao passar pela aprovação se acha no direito de cair em tentação. Cuidado com isso. Não deixe o seu coração te trair. Porque, deixa eu dar um exemplo aqui, gente. O sujeito casou, ele amava a mulher dele, a mulher dele amava ele, a mulher dele o amava, deixa eu falar direito. Ele tinha 10 anos de casado. O rapaz casou novinho, 25 anos ele casou, ele está com 35, 10 anos de casado. E a mulher dele morre de câncer. Olha que provação, cara. Cara católico, fiel a Deus. Perdeu a mulher. Está passando por uma provação. o cara é jovem, bonitão, já começa a aparecer um monte de pretendente e o cara está tão na pior que ele se sente no direito de ir para a cama com as meninas. Ah, eu já sofri tanto, Deus vai entender. Esse é um exemplo. Mas tem vários outros. Mas o ponto aqui é o seguinte, a provação não te dá o direito de cair em tentação. A provação é para te fortalecer. Suporte-a, suporte-a. O pecado vai te destruir. O seu coração é enganoso. não use da provação para cair em tentação. Legenda Adriana Zanotto